Se você tem uma placa de vídeo da NVIDIA ou acabou de comprar uma, vou te ensinar como instalar ou atualizar os drivers, tá pessoal? É bem simples. Então, vamos lá para o vídeo. Primeira coisa que você tem que saber, qual é o modelo certinho da sua placa de vídeo. Você pode pegar a caixa da sua placa de vídeo, caso você tenha ainda, né? A minha aqui é uma GeForce RTX 2060, tá? É a normal, tá pessoal? Não é a Super. Então, essa aqui é a minha placa de vídeo, o modelo dela, tá pessoal? A Doris não tem a caixa dela mais. Como eu posso fazer? Você pode utilizar softwares ou até mesmo um software nativo do Windows que você vai conseguir verificar, tá? Ok, estamos aqui no Windows. Podemos utilizar o aplicativo TechPowerUp, que é o GPU-Z, tá? Podemos abrir ele aqui. Link dele está aqui na descrição, tá? Você baixa e instala bem certinho, tá pessoal? E aqui pessoal, no nome vai aparecer o nome da sua placa de vídeo. Olha só, NVIDIA GeForce RTX 2060. Ou aqui embaixo, tá pessoal? Que é a mesma. Ok? Simples assim. A Doris não tem internet. Tem como ver sem internet? Sim. Você pode vir aqui, apertar o Windows mais R. Escreve DX Jack, como eu escrevi aqui. Aperta o botão OK. Você clica em Sim, tá? Recomendo você aguardar essa verificação aqui. Vamos aqui em Exibição 1. E aqui também vai aparecer o nome da sua placa de vídeo. NVIDIA GeForce RTX 2060, tá? Que é o fabricante da NVIDIA. Simples assim, pessoal. Pegou esse nome aí, anotou, show de bola. Podemos sair. A Doris, tem algum outro aplicativo que pra mim não apareceu nesses dois? Tem o último aplicativo que vocês podem utilizar aqui, que eu tenho, né? O Space. Tem vários softwares que vocês podem ver o nome da sua placa de vídeo. Então você abre o software aí, aguarde um pouquinho. E aqui também vai aparecer aqui, ó, NVIDIA GeForce RTX 2060. A minha tá alta aqui, galera, que é normal porque eu estou gravando, né? Se você utiliza notebook, pode ser que não apareça o nome da placa de vídeo certinho. Olha só. Vamos aqui no Windows R, DX Diag. Pode ser que ele vai puxar, pessoal, a placa de vídeo integrada do seu notebook. Ok? Aqui em exibição, ó, puxou a placa de vídeo integrada aqui da Intel. Não é essa aqui, tá, pessoal? Você aperta em sair. Você vai instalar o GPU-Z. Caso não aparecer a sua placa de vídeo aqui, ó, aparecer a integrada como está aqui, ó, ok? Você aperta aqui embaixo nessa setinha e muda aqui para a sua placa de vídeo caso apareça. Mudou? Aí sim você vai ver o nome da sua placa de vídeo aqui certinho, ó. NVIDIA GeForce GTX 1650. Ok? Pode aparecer aqui também. Clica com o botão direito do mouse sobre o menu iniciar, gerenciador de dispositivos, vai aqui em adaptadores de vídeo e também vai ter a sua placa de vídeo aqui, ó. A integrada, que é a primeira e a segunda aqui que é a sua placa de vídeo NVIDIA GeForce GTX, tá? Ou RTX ou Vaindo, tá, pessoal? Só para vocês saberem disso aí. Achou o nome da sua placa de vídeo? Vamos lá, pessoal. Vocês podem baixar tanto pelo aplicativo da NVIDIA, né, que eu super recomendo por lá, ou pelo site. Vou mostrar para vocês nos dois. Vamos no site aqui primeiro. Vamos aqui no Google. Você escreve aqui, ó, GeForce Drivers. Vamos aqui no segundo site, que é o site português, tá? É o mesmo que o primeiro, tá, pessoal? Vou deixar ele aqui na descrição, o site oficial. E olha só, pessoal. Baixar Drivers NVIDIA. Tipo do produto. Você aperta aqui. Se é uma GeForce, uma Titan, uma NVIDIA RTX barra quadro, um Data Center, Grid e Vaindo, tá, pessoal? A minha placa de vídeo é da GeForce. Então, seleciono aqui GeForce. Aqui a série do produto. A minha é uma RTX 2060, né, pessoal? A 2060. Então, é da série 20. Você vem aqui e seleciona a série 20, tá? A minha é uma série 20, mas é um notebook. Então, você seleciona a série 20 aqui do notebook. A minha é uma 3060. A minha é uma 4060. Então, você seleciona a série 30. Se for uma RTX 3060, o Vaindo, tá, pessoal? Se é uma RTX 4060 para cima, né, superior, você seleciona a RTX 40, que é a série 40, tá, pessoal? Ah, meu notebook é um MX. Então, você seleciona aqui o MX, tá? Ó, MX aqui é só do notebook, tá, pessoal? O meu PC é uma GTX. Então, você seleciona aqui a parte da GTX. Tem a GTX série 16, né? Aqui tem as outras séries, tá, pessoal? A 900, 600 e Vaindo. Bem simples de entender, né, pessoal? Então, a minha é uma 20, série 20. Selecionei aqui. Família do produto. Vai ter aqui as RTX da série 20, a 2080, a 2070 e a 2060. Vai ter tanto a TI, né, a Super e a normal. A minha é a GeForce RTX 2060 normal. Então, selecionei ela aqui. Sistema operacional. Se é o Windows 10 ou Windows 11 ou algum outro sistema operacional. Você seleciona aí. O meu Windows 10. Ok? Tipo de download. Tem driver GameReach ou drive Studio. A grande maioria dos usuários, pessoal, utiliza o primeiro. Que é tanto pra você jogar e trabalhar. Caso você não jogue realmente nada e usa só pra trabalhar, aí você utiliza o de baixo, tá? Mas eu recomendo utilizar o primeiro aí, que a maioria utiliza. Tanto pra jogar e trabalhar, que vai funcionar corretamente. Idioma aqui. Você escolhe o seu idioma aí, beleza? Aperta em Procurar. Ok? Tenho aqui o driver pra baixar. Que é o 555.99. A versão dele, tá? Você vai ver a data de lançamento. Que é hoje. Ok? Sistema operacional. Linguagem. E o tamanho do driver. E aqui você pode baixar. Aí clica em Baixar novamente. Ele vai começar a baixar aqui, tá, pessoal? Simples assim. Esse aqui é o primeiro modo. Aí você abre ele aí, instala normalmente e depois reinicia o computador, que eu super recomendo também. Tá? Eu não vou instalar por aqui, porque eu utilizo o aplicativo da NVIDIA. Eu já tenho ele instalado no meu PC, mas vocês podem baixar aí, que é o NVIDIA App. É o novo aplicativo da NVIDIA, tá, pessoal? Vamos aqui, ó. Baixar o NVIDIA App para criadores. Você clica aqui em Baixar. Instale normalmente. Tem um vídeo aqui no card ensinando como instalar ele. E eu mostro todas as funções e recursos do aplicativo. Verifica aquele vídeo lá. Instalou. Show de bola. Podemos fechar aqui. Vamos aqui abrir o NVIDIA App. Caso não aparecer aqui, você escreve aqui, ó. NVIDIA. Vai ser esse aqui, ó. Recomendo vocês baixarem pelo NVIDIA App, tá? Porque aqui ele já puxa toda a configuração da sua máquina. Ele já sabe automaticamente qual driver correto baixar, tá? Que é bem mais fácil. Você não precisa criar uma conta. Basta vir aqui em Drivers e já vai aparecer aqui, ó. O 555.99. Esse aqui é o driver. Aqui vocês podem mudar para tanto game e trabalho, tá? Ou apenas para trabalho. Recomendo você deixar Driver Game Red. Ok? Basta clicar em Fazer Download. Aqui embaixo vocês podem ver as correções e as coisas novas que chegaram nesse driver, né? Show de bola. Tá preparando o pacote. E você aperta aqui em Instalar. Clica em Sim. Aqui você deixa a instalação expressa, tá? Personalizada caso você mude a pastinha da instalação. Ah, tem um outro HD em instalação dos drivers. Aí você deixa lá. Mas recomendo você deixar sempre na instalação expressa, tá, pessoal? Aperta em Continuar. E aqui vai fazer a instalação completa dos drivers. É só você aguardar, ok? Aldurizzi, piscou a tela, a tela ficou preta. Super normal. É só aguardar que vai voltar tudo ao normal, tá, pessoal? Quando terminar a instalação, vai aparecer aqui a instalação concluída. Os drivers que foram instalados, né, pessoal? Driver de gráficos, né? O software do sistema aqui também. Driver de áudio. USB-C, caso sua placa de vídeo tenha. Ok? Basta fechar. Aqui vocês podem apertar em Procurar Atualizações, tá? Apertei aqui. Vai começar a verificar. Caso tenha um novo driver, você pode fazer o mesmo procedimento. Clicar em Download. Instalar. E reiniciar o computador. Simples assim, tá, pessoal? Sempre vai aparecer aqui, tá, pessoal? Super recomendo utilizar o NVIDIA App. Ou vocês podem baixar pelo site, como eu mostrei pra vocês. Basta fechar. E reiniciar o computador. Espero ter ajudado. Valeu, falou. Tchau. Tchau.